Eu falei que ia mostrar o gráfico aqui do que é uma empresa escalável e da empresa escalonável. Vou mostrar para a galera e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Existem alguns modelos de negócio que são escaláveis e outros modelos de negócio que são escalonáveis. A Subway, por exemplo, vou usar um exemplo que está até aqui no livro. Dá para ver aqui bem, mano, a imagem? Vê se dá para ver bem. A Subway, por exemplo, vamos supor que para instalar uma Subway custa 200 mil reais. E o máximo que ela pode vender, assim, full time vendendo sanduíche, é 600 mil reais. Então, você gastou 200 mil reais para instalar. O custo fixo dessa operação com o ingrediente funcionário, vou pôr 200 mil também para ficar fácil a conta, é 200 mil reais e ela vende 600. Então, você vai lucrar 400 mil reais no final do mês, vendendo no máximo. Está trabalhando lotado ali, o máximo, sua Subway é na porta do metrô e a galera passa lá meio dia morrendo de fome e vende para caramba. Então, seu custo fixo é 200 mil, seu faturamento é 600, seu lucro é 400. Se eu quiser lucrar 800 mil, que você vai saber em mim, o que eu tenho que fazer, Davi? Escalar. Abrir outra unidade. E aí, se eu for abrir outra unidade, eu vou ter de novo um custo fixo de 200, vou ter de novo um faturamento máximo de 600, vou ter de novo um lucro máximo de 400. Agora, em duas unidades, eu vou ter 800 de lucro no final, em duas unidades eu vou ter 400 de custo no final, 200 de cada uma. Então, eu tenho um custo fixo e um custo variável sempre acompanhando o meu faturamento. E aí, o máximo que eu consigo nesse desenho simplificado, para você poder entender, é aumentar de 400 em 400 mil o meu lucro a cada nova unidade. Aí, também, eu vou ter que, a cada nova unidade, aumentar mais 5, 6 funcionários, vou ter que aumentar meu custo fixo e vice-versa. Agora, uma empresa, uma tecnologia, por isso que a gente fala tanto disso, ela é diferente. O gráfico de faturamento dela, está dando para ver o gráfico ou não? Só dá para ver os detalhezinhos, os números. Beleza, aqui é o lucro de uma unidade, aqui é o lucro de duas unidades. Agora, o gráfico de uma empresa escalável, tipo uma panda vídeos da vida, é uma boca de jacaré, uma boquinha aberta, assim, o que quer dizer isso? O meu custo fixo, ele é uma linha que ele tende a se manter. Se tem, lá, um exemplo agora, 500 clientes e amanhã entra 10 mil clientes, meu faturamento, ele vai aumentar em 20 vezes. Só que o meu custo fixo, porque já tem os programadores, já tem tudo, meu faturamento vai aumentar ali em 20 vezes. Se eu faturava 1 milhão, vai agora faturar 20 milhões. Só que se o meu custo fixo era 200 mil, meu custo fixo agora, amanhã, vai ser 250. Porque eu só vou ter que contratar mais 5, 6 pessoas para o suporte. Eu posso triplicar, decuplicar, aumentar em 100 vezes meus clientes, que eu não vou ter que aumentar 6 vezes meu custo fixo. Se eu aumento 100 vezes meu cliente, meu custo fixo aumenta 50%, dobra. Então, eu meti meu faturamento em 100 e meu custo fixo eu dobrei. Eu faturava 500 mil, agora eu faturo 50 milhões, meu custo fixo era 200 mil, agora ele é 400. É desproporcional, isso é ser escalável. Eu posso, de maneira imediata, receber mais clientes, atender, entregar mais serviços. E minha receita vai aumentar drasticamente, meu lucro também, porque minha linha de custo fixo não acompanha minha linha de receita. Aí dá um gráficozinho que a gente chama de gráfico de boca de jacaré. Isso é empresa escalável e é por isso que a gente prefere atuar nessa área. Ela é uma escolha. Ela é uma escolha.